Olha só que bacana, um grupo de moradores do bairro Mocambinho, na Zona Norte de Terezina, resolveu criar uma biblioteca pública para o acesso à leitura na região. Acompanhe. Um livro tem asas longas e leves, que de repente nos levam longe e longe. Um livro é um parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Ler é florescer a mente. É nos livros que as crianças e adultos podem conhecer novos mundos e adquirir conhecimento. Nada substitui o prazer de abrir um livro, de sentir, de se tornar assim maravilhado com o desenho, com o cheiro do livro. Para mim, o celular, o computador ainda não substitui o livro. E é isso que eu desejo passar para as pessoas, as mães e as crianças, que o livro é fundamental. Foi com este objetivo que no Macambinho, um grupo criou a Biblioteca Popular, democratizando o acesso à leitura. Lá no Rio, nós descobrimos que lá em cada bairro tem uma biblioteca pública. E o pessoal participa, eles andam, vão buscar livros naqueles bairros. E quando eu vou lá, vou sempre na biblioteca de Copacabana, na Barra da Tijuca, na Tijuca. E você vê aquelas bibliotecas numa casa simples. Mas o que ele diz, olha, o que interessa é o que tem aqui dentro, o conteúdo que tem aqui dentro. Aí eu disse, então, vamos levar uma lá para o Macambinho, para os Teresina. E essa ideia pegou bem e eu entrei em contato com algumas universidades, a UESG. E entrei em contato também lá com a minha sociedade, a Associação Brasileira de Ciências Políticas. E entrei em contato também com o Centro de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eles começaram a me mandar livro. E disse, olha, nós vamos te ajudar a fazer esse trabalho lá. Foi através de doações que o seu José Lopes conseguiu arrecadar um acervo de livros. Tanto da educação superior, quanto da literatura infantil. E assim, com essa iniciativa, espalhar o hábito da leitura pela comunidade. O projeto começou há pouco mais de um ano e sofreu com as chuvas, o que causou a perda de parte do material já arrecadado. Hoje, a biblioteca recebe pessoas de todas as idades e conta com cerca de 500 livros. Mas precisa de ajuda e doações para poder oferecer ainda mais conteúdo e melhorar a estrutura física. Existindo necessidade de melhorar o local, necessidade de fazer um teto aqui que a gente no ano passado fez e tivemos problema com a chuva. Então nós temos um bom acervo, mas precisamos de ainda mais e de melhorar a estrutura. Quem tiver um acondicionado, que o nosso aí quebrou, e estantes que nós estamos prestando também, que as nossas são muito velhas. E a gente trabalha com o que tem, porque eu digo que a gente falava no Rio, não importa o ambiente, o que importa é o conteúdo que você vê aqui.